Olá pessoal, tudo bom? Olha, no vídeo de hoje eu vou falar sobre cópia, backup de conversas do WhatsApp. Jefferson, outra vez, olha, eu tenho alguns vídeos falando sobre isso, mas outro dia uma pessoa me perguntou se eu tinha um vídeo mostrando como fazer uma cópia de um celular para outro. Você está comprando um celular novo, não quer perder nenhuma conversa. E eu percebi que eu até tenho essa dica em meio de outros vídeos sobre o WhatsApp, mas não um vídeo simples com passo a passo detalhado mostrando como fazer da maneira certa para não perder absolutamente nada. Então, olha, para você essa dica pode ser até bem simples, mas é a maneira certa de fazer. Você precisa prestar atenção em alguns detalhes e é por isso que algumas pessoas, mesmo sabendo fazer esse passo a passo, terminam perdendo mensagens e às vezes não encontram backup. Então, eu acho que se você já sabe desse passo a passo, compartilha com alguém, alguém que você gosta, porque eu tenho certeza que na hora de fazer um backup do WhatsApp da próxima vez, ninguém vai perder nada. Então, vamos lá, né? Mas vale um recado, lembra? Se você já é inscrito ou inscrita no canal, olha, marca esse sininho aí embaixo, você pode porque quer receber as notificações, assim você não perde os vídeos novos. Mas vamos lá, né? Então, para fazer esse vídeo, eu vou desinstalar o meu WhatsApp aqui no Galaxy Note 10 e vou reinstalar ele aqui no Zenfone 6. Eu vou fazer a migração do meu WhatsApp pessoal, que eu uso aqui no Galaxy Note 10 para o Zenfone 6, para outro telefone. Então, presta atenção comigo. A primeira coisa que você vai fazer, está aqui, é no telefone que você usa, você vai abrir o WhatsApp, em seguida você vai tocar aqui em cima nesses três pontinhos, fica logo aqui em cima, ó, três pontinhos, e você tem configurações. Toca em configurações, daí você vai chegar nessa tela. Nessa tela, você vai tocar em conversas e, em seguida, aqui em backup de conversas. Presta atenção que tem um botãozinho verde quando vamos fazer backup. Antes de você tirar o chip do seu telefone, presta atenção nesse passo a passo que eu vou te mostrar agora. Você precisa dar uma olhadinha mais embaixo, onde tem fazer backup no Google Drive. Se essa opção estiver marcada como nunca, toca nessa opção e marca diariamente, ou semanalmente que você preferir, mas marca. E embaixo, você tem a conta Google. Toca aí em conta Google e seleciona a conta que você vai adicionar no outro dispositivo que você quer fazer backup. Essa etapa é importante. Seleciona a conta correta e, após fazer esse passo a passo, você toca aqui, ó, em fazer backup. Toca nesse botãozinho verde para que o WhatsApp faça o backup agora, antes de você fazer a transferência. Você vai aguardar esse passo a passo ficar completo. Ele pode demorar um pouco. Então, quando ele ficar 100%, ó, ele vai voltar o botãozinho aqui, ó. Presta atenção porque isso é muito importante. Apenas quando ele completar os 100% e voltar a ficar o botãozinho verde, é que você pode tirar o chip desse telefone, instalar no outro aparelho, daí você vai instalar o WhatsApp, abrir e seguir esse passo a passo. Com o WhatsApp instalado, depois de terminar o processo nesse telefone, eu vou preencher aqui as configurações iniciais, que começam aqui, olha, nesse botão, concordar e continuar. Aqui, ele vai pedir o seu número de telefone. E só depois de fazer o passo a passo nesse aparelho, é que você pode digitar aqui o seu número de telefone e, em seguida, seguir, ó. Presta atenção que ele vai te pedir alguns passos, daí você adiciona o seu número, você vai receber uma mensagem de SMS, ao qual você deve digitar aqui nesse campo, se ele não reconhecer automaticamente. Se ele reconhecer automaticamente, o que é que você vai fazer? Você vai continuar, só que presta atenção, muita atenção, nessa etapa, quando ele pedir aqui para restaurar as mensagens, você não pode pular. Se você pular, o seu backup será excluído. Então, ó, eu tenho certeza que você não quer isso, né? Então, toque em fazer backup e olha o que vai acontecer. Você vai avançar e ele vai começar a restaurar as suas conversas. Daí você pode continuar conectado na rede Wi-Fi, pode continuar a usar o WhatsApp, porque ele vai baixar esse backup, tá? Ele vai aparecer as suas conversas, vão estar tudo ali, mas vai começar a baixar a mídia e tudo mais. Então, pode continuar usando que, dentro de alguns minutos, tudo estará no segundo telefone. Olha, essa é a maneira certa de se fazer backup, trocando de um aparelho para outro, na sua conta do WhatsApp. Se você ficar com alguma dúvida, deixa nos comentários. E não esquece de compartilhar esse vídeo com seus amigos, porque é importante. E a gente se vê, como sempre, no próximo vídeo. Obrigado por assistir até aqui e a gente se vê depois. Até logo, então. Grande abraço. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.